Sim, então o xixi também precisa comer do mesmo jeito que nós somos seres humanos e precisa. Muito bem, então o seu Antônio aí agradecendo, né, seu Antônio, a ONG Animal, né, agradecendo o Vicente que fez essa bela doação de ração, 150 quilos de ração. Claro, claro, não tem nem chance, né, de não agradecer a grande cidadão desse cidadão aqui, né, então você aí que tá vendo aí, ó, faça o mesmo, faça uma ação e doe ração. Todos eles têm. Chuva maravilhosa aqui em Pichilô, que beleza, né, olha que bom, a cozinha boa hoje à tarde. Obrigado. Obrigado.